Porque muitas pessoas ganham na mega cena e depois acaba ficando pobre. Tem certas pessoas que até conseguem uma pessoa bacana pra se relacionar, mas acaba brigando, terminando, se auto-sabotando. Se você não tiver preparado dentro de você pra receber aquilo que você busca, trabalha, deseja, até mesmo pede a Deus, não adianta, porque você vai ganhar, mas vai arrumar uma maneira de perder. Isso chama auto-sabotagem. Existem limites dentro de vocês, crenças, pensamentos que precisam de ser vencidos. Por isso, eu, Maicon Veira, vou estar te ajudando com a palestra O Combate aqui no CT Unifight. Quinta-feira, tá chegando 8 horas da noite. Eu espero você uma palestra gratuita. Convide um amigo e não perca, porque eu tenho certeza que depois dessa palestra, nunca mais a sua vida será a mesma. Um grande abraço e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho